E o de Fox, Família BF, Fox Beats Moça, você que também é mãe, encosta Não tenhas medo, que eu não, que eu não, que eu não Não vou te fazer mal, é só dançar Não vou dar passada, vou só ficar parado Sentindo o calor do teu corpo, contigo está colado Então me abraça, me abraça, bem forte Fecha os olhos e deixa eu te levar Faz, faz acontecer, faz Não tenhas medo, faz, faz acontecer, faz Vem com os que faz, faz acontecer, faz Minha perda foi, faz, faz acontecer, faz Você sexy, chata, aí não faz isso assim Você me mata, para, fica quieta E não tentes me apanhar a batar Você deve ser a coisa mais linda que Deus já desenhou As outras ao pé de ti não se compara, são só rascunho Então não vou dar passada, vou só ficar parado Sentindo o calor do teu corpo, contigo está colado Então me abraça, me abraça, bem forte Fecha os olhos e deixa-me te levar Faz, faz acontecer, faz Não tenhas medo Faz, faz acontecer, faz Me encolhe-se Faz, faz acontecer, faz Me aperta forte Faz, faz acontecer, faz Me encolhe-se Faz, faz acontecer, faz Faz, faz acontecer, faz Não tenhas medo Faz, faz acontecer, faz Me encolhe-se Faz, faz acontecer, faz Me aperta forte Faz, faz acontecer, faz Me encolhe-se Me encolhe-se Faz, faz Faz Acontecer Aplausos